que hoje está como palco aqui do programa Mulher.com porque Carol Vila está com a gente. E eu gostei muito, Carol, que você estivesse vindo hoje para animar a nossa sexta-feira. Sexta-feira é o dia da canção, é o dia da música, é o dia dos reencontros, é dia de sair por aí, né? É o dia do sextão, né? Com muita música, não é mesmo? Verdade. Como você cantou agora há pouco. Sim, é fim de semana. Ai, que delícia. Fim de semana é bom demais. E é legal, eu vou só fazer uma recapitulação de uma coisa importante, porque quando você vem, você não é só a inspiração para a música, você é a inspiração como pessoa, porque você deixou muitas coisas do seu trabalho, da vida, para realizar o seu sonho. Cantar era seu sonho. Cantar é meu sonho. Papai do Sol foi muito generoso comigo, me preparou muita coisa boa. Então, sim, cantar é meu sonho. E desde que você saiu do trabalho formal, normal, e resolveu enveredar pela música, correr atrás do seu sonho, muitas coisas têm acontecido, muitas oportunidades, mostrar todo esse talento, esse voizerão que Deus te deu. Sim, sim. Tenho tido muitas oportunidades, como está aqui hoje, junto com você, para falar um pouquinho de tudo isso, que vai ser muito especial para mim também. que, como Deus está sendo muito generoso comigo, preparou a gravação do nosso DVD. Uau! Nós gravamos, nós vamos lançar ainda, e estou muito, muito feliz com essa conquista. E olha, então está para sair. Está para sair. Está pertinho, já está quente. Sim, está quente. Uhul! É assim que a gente gosta, gente. E olha, hoje ela está acompanhada do Jefferson. Presta atenção. É Jefferson. Jefferson, você é muito bem-vindo. E aquilo que eu falei é sério, todo bom cantor precisa de um bom músico, em qualquer instrumento. Mas o violão, para o teu estilo musical, eu acho que é, assim, um casamento perfeito. Sim, sim. Ele é meu produtor musical. Na verdade, tudo isso aconteceu por conta desse anjo também, que está na minha vida. Isso, e que ajudou tudo isso a acontecer. Perfeito. O Will vai entregar para você um microfone. E aí, olha, pode pegar. E o que é legal é, porque agora você vai poder conversar comigo, e todo mundo vai te ouvir, né, Jefferson? Agora, ser um produtor musical, é interessante porque ela tem talento, tem uma voz lindíssima, uma presença de palco, bonita. Quer dizer, tudo isso já ajuda muito o produtor a fazer com que esse talento tenha destaque, seja conhecido. Enfim, como agora a gravação do DVD, das músicas, né, que vão para as plataformas, enfim. Como é o trabalho de um produtor nesse acompanhar de um cantor? Primeiramente, obrigado. Bem-vindo. Tá, por estar aqui. Bom, o meu trabalho é lapidar o que ela já tem, de talento, né, que a gente está em constante aprendizado. Enfim, nosso trabalho começa desde, meu trabalho como produtor começa desde do momento de escolher a música, de montar esse repertório, com uma identidade para ela, trazer essa música, essas músicas com uma identidade, porque muitos artistas, né? Sim, verdade. Então, tem que ter um diferencial. Então, o nosso maior desafio aí é trazer um diferencial. Então, dentro desse repertório, identificar o que casa com a voz dela, com o estilo dela, com a verdade dela, e entregar isso da melhor maneira possível. Ou seja, não é mais uma cantora. Não, é a cantora Carol Villa que está em destaque. Isso é legal. Então, a presença de um produtor ajuda muito. Muito, muito. É que guia, né? Ele ainda, além de ser o meu produtor, faz o agenciamento da minha carreira também. E é o que ajuda bastante também. É legal, e até coloquei o Jefferson na conversa, porque nós sabemos que tem muitas pessoas pelo Brasil. Tem muita gente que tem esse sonho da Carol. E o sonho dela foi compartilhado com o Jefferson para que esse sonho pudesse se tornar realidade. E isso é que é legal. E o que a gente está fazendo hoje aqui, Carol, é contagiar outras pessoas com a esperança. E dizer o seguinte, olha, teu sonho está pertinho de você. Corre atrás. Vai em frente. Porque se você for em frente, confiando em Deus, Deus vai abençoando e colocando as pessoas certas no seu caminho. Como ela disse do Jefferson, ele é um anjo. Eu não estou vendo a asa dele aqui, mas eu acho que deve ser, viu? É sim, é sim, com certeza. E você selecionou algumas músicas para cantar para a gente hoje, de tocar e etc. O teu estilo musical é mais voltado para o sertanejo, um sertanejo bem animado. É, o sertanejo. Essas músicas que nós separamos aqui para vocês, para cantar para vocês hoje, vem do nosso acústico Carol Vila no 2. É um projeto também que nós temos, que já demos continuidade nele, também para depois do DVD, também o lançamento do DVD. É uma releitura de clássicos dos sertanejos, né? Legal. Esse projeto. que foi assim, só para ir fazendo o esquenta para esse trabalho autoral que está vindo agora, que vai ser lançado. Uau! Quantas músicas tem no trabalho autoral? Nós gravamos 10 faixas com 7 músicas autorais e 3 regravações. Olha aí! Delícia! E qual você separou para a gente, esse momento para a gente sair para o intervalo? Vamos lá? Quer deixar que eu seguro? Por favor. Por favor. Aí. Ai, 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 tum-tum-tum Bate amor dentro do peito, tum Ai, 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 tum-tum-tum Machuca mais, é bom demais Ai, 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 tum-tum-tum Bate amor dentro do peito, tum Ai, 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 tum-tum-tum Machuca mais, é bom demais Hoje eu machuquei meu dedo No espinho da roseira Me lembrei da sua boca Maravilhosa e vermelha Essa boca que eu beijei Hoje fere e me machuca Bate amor dentro do peito, tum Ai, que saudade maluca Bate amor dentro do peito Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo Por viver Mas eu te amo Amo É uma barra essa casa Sem você Vou lá Encerrar aqui Agradecendo o Carol Vila Agradecendo o Jefferson Por estar conosco E desejar a você Mais uma vez sucesso Foi muito gostoso Receber vocês aqui O prazer foi todo meu Muito obrigada Por novamente ter chamado Para estar aqui junto com vocês E acompanhando você Nas suas redes sociais Nós vamos disponibilizar As suas redes sociais O pessoal vai saber O dia correto do lançamento Para poder ouvir As suas músicas autorais O lançamento do DVD Isso mesmo Isso mesmo Pode me acompanhar Nas redes sociais Carol Vila Cantora A gente vai soltar tudo para vocês Vila com dois L's Vila com dois L's Isso aí E a gente pode encerrar com música? Claro Mais uma das nossas releituras Do Carol Vila no 2 É delícia E a gente fica por aqui Desejando a você Um bom fim de semana Muita paz Muito amor Muita festa E domingo Gente dia 9 É o dia de José de Anchieta Nós trouxemos antecipadamente Esse tema hoje aqui Mas também Lembre-se da sua catequista Porque ele foi O primeiro catequista do Brasil Então que a gente não se esqueça Daqueles que ajudaram Os nossos filhos A entender Um pouco mais Do amor de Deus Através Dessa transmissão Da fé Agora com vocês Carol Vila Bom fim de semana Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode encontrar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim E eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome E eu vou ficar Num verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone